Fala aí turma! Beleza? Só de boa, eu tô só de boa. Agora né? Trampei até agora. Duas e vinte agora. Eu não sei vocês, mas eu tava trampando. Alguém tem né? Alguém tem que trabalhar. Os copes. É bom, eu acho legal encontrar os copes. Fico mais tranquilo. Quem anda dentro da lei, não vai ter problema com os copes. Opa! Vai ter radar ali. Será que tá do lado de cá ou do lado de lá? Tem radar aqui. Pega de frente né, mas... Tá tudo embolado aqui o bagulho, mas deixa aqui mesmo, vai. Agora não é hora de mexer nisso. Os copes. Os copes. Os copes. Chegando aqui eu já fico tranquilo. Chegando aqui eu já fico suave. Tá ventando pra caralho. Eita! Mais um que não tem seta. Se você tá muito perto de um filha da puta desse... Liga a seta, caralho! Desculpa hein? As vezes eu esqueço que eu tô falando. Aí mando logo um xingo mesmo e já era. Nossa, eu tava aqui hoje com medo de tá chovendo na hora que eu voltar, meu. Ainda bem que tá essa lua aí de solzinho legal. Índia bem! Ah, sai pra lá tartaruga. Tá, tartaruga. Ah, é buzinho. É buzinho. Tem um buzão e esse é o buzinho. Vamos dar uma deitadinha aqui né. Opa! Também costuma ter os copes. Não estão. Eles vêm aqui só pra montar uma camerazinha aqui. Pra ficar dando umas multinhas. Hoje não estão. Copes, copes, copes. Achei que esse louco tá com o pisco alerta ligado. Aí, deu. Uma vez eu entrei aqui nessa curva aqui, eu mando o bagulho e arrastou legal, velho. Gostoso. Haha, moleque. Isso aí, gente. Valeu por mais esse rolezinho aqui comigo, hein? Obrigado mesmo, galera. Não esqueçam do joinha, hein? Valeu. Tchau. Até mais. Fui!